E a receita de hoje é um bolo com dois chocolates extremamente delicioso Gente, além de lindo, fica maravilhoso Todos aí na sua casa vão amar Bora pra receitinha? E não esqueça de compartilhar o vídeo, tá bom? Bora lá! Então vamos começar primeiro untando a nossa forma A minha forma é 23 centímetros de 10 de largura e 10 de altura, tá bom? Vamos começar untando a nossa forma com margarina Já pincelei a margarina Agora eu cortei um pedacinho de papel manteiga E vou adicionar só no fundo E vou pincelar mais margarina em cima desse papel manteiga Prontinho! Agora vamos reservar a nossa forma No liquidificador vou adicionar 4 ovos Meia xícara de óleo de soja Uma xícara de leite morno Uma colher de sopa de essência de baunilha E uma xícara de açúcar Estou usando cristal, você pode usar o que você tiver em casa Lembrando que a minha xícara é de 250 ml Agora vamos bater pra misturar todos os ingredientes Prontinho! Em um bol eu vou acrescentar aqui Uma xícara e meia de farinha de trigo Vou peneirá-la Vou adicionar meia xícara de cacau em pó Estou usando 50% E vou adicionar também uma colher de fermento em pó Agora vamos misturar Agora vamos adicionar a nossa mistura aqui já batida dos líquidos Vamos misturar aqui, olha só, a nossa massa do nosso bolo delicioso, gente Vocês vão amar! E já me diz aí no vídeo qual cidade você está assistindo Se está gostando das nossas receitas Você também pode mandar sugestões, tá bom? De receitas Que a gente vai amar reproduzir aqui pra vocês Já misturei a minha massa Olha só que massa linda e perfeita Agora com a minha forma já untada Meu forno já está ligado, pré-aquecido, 180 graus, tá bom? Vou adicionar toda a minha massa aqui na forma E vou levar pro meu forno, tá bom, pessoal? Prontinho! Bora lá pro forno Lembrando, 180 graus, 40 minutos Bora lá! Já saiu do forno meu bolo, olha Fiz o teste do palitinho Saiu limpinho, tá no ponto Vamos virar ele aqui Olha só que lindo Vamos tirar o papel manteiga E vamos virar ele A gente vai cortar esse excesso de massa aqui Agora vamos cortar ele ao meio Olha só Prontinho No meu liquidificador Eu vou adicionar 600 gramas de chocolate branco Picadinho Vou adicionar 400 ml de creme de leite bem quente Vamos bater aqui, olha só Vou adicionar também uma colher de sopa de margarina Ou pode ser também manteiga Pra completar vou adicionar 6 colheres de leite em pó Vamos bater novamente Prontinho Já tá prontinho o nosso recheio Vou adicionar um saquinho Olha só Aqueles que vai no freezer Você corta que dá certinho Vamos ajeitar ele aqui certinho Agora eu vou adicionar uma parte do bolo Vamos ajeitar ele aqui Já adicionei a primeira parte Agora a gente vai adicionar o nosso recheio Todinho Vou adicionar a outra parte Vou fechar ele aqui com plástico Olha só Bem certinho Vamos levar pro congelador Por aproximadamente 4 horas Bora lá Já tirei do meu congelador Agora vamos virar o nosso bolo Vamos polvilhar leite em pó Vamos cortar essa delícia Vamos cortar essa delícia gente Olha só que lindo nosso bolo Olha só Essa delícia gente Olha 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 esse recheio Que tudo Agora vamos com o bolinho aqui Olha só Dá licença gente Serviço Gente Maravilhoso Façam Fica perfeito Dá licença Mais uma Pessoal Façam esse bolo Todos vão amar Fica super gostoso Maravilhoso Maravilhoso Gostou da receita Já compartilhe com os amigos e familiares Beijo e fui Tchau